Diário da Data FIFA Dia de número 3 Eu não aguento mais Ninguém mais aguenta A gente não tem absolutamente nada sobre a Internacional Ainda faltam 10 dias para a próxima partida A gente não aguenta mais Paciência tem limite Mas vem com a gente que tem informação do Internacional Aqui no Baldasso Coffee Show Já pega o teu cafezinho Já aproveita o teu feriado E bota na TV da sala Vem conosco Que hoje a gente vai falar sobre Sérgio Rocher Que pode atuar hoje pela seleção uruguaia Ontem ele falou sobre os seus problemas físicos Charles Arangues Outro problema físico Vocês sabiam Que o Arangues não completou Nenhuma partida ainda no ano Em todas Ou ele foi substituído Ou ele entrou No meio do decorrer da partida E mais O Hugo Malo está de volta Vai ser ele Vai ser o Bustos Quem é o titular da lateral direita Tudo isso e também a companhia dessa gente Maravilhosa a partir de agora No Baldasso Coffee Show Já quero chamar ele O homem da opinião Jairo Vink Bom dia O ponto que a gente chega a comemorar A volta de Hugo Malo Se o Hugo Malo ganhar a posição de Bustos Aí é bruxaria Não é futebol Eu quero ver E quem vai trazer as informações Ainda em casa Ainda sem ir para o CT É ele O nosso repórter KTO Lucas Fontes Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Weber Bom dia Jairo Monique É toda a nossa audiência Qualificadíssima É Hoje é o último dia de folga Dos jogadores do Internacional Amanhã os jogadores voltam aos treinos E quem também está com a gente É ela Que vai atender toda a galera Que vai botar também A parcial da enquete Que eu nem coloquei no ar ainda Esqueci Monique Viu Bom dia Oi gente Bom dia Weber e suas enquetes E que abertura foi essa Me senti enclausurada Nessa data FIFA Que tem três dias Mas parece que não vai terminar nunca O tempo não está passando Mas vamos nessa Fereador Fereador Para quem Para quem está em Fernando de Noronha Aproveitando aqui Com certeza deve estar na audiência Gente Deixa o teu like Se inscreve no canal E também ativa o sininho das notificações Estamos aqui em nome de KTO.com Te registra lá com o código Baudaça A nossa casa de apostas É onde a diversão acontece Hoje A gente vai trazer as odds Da KTO Para o jogo da seleção uruguaia E também para o jogo Da seleção brasileira Ativo Magrão Cara Feriadão Feriadão E tu não está comparecendo Vai no ativo 100% natural Sem nenhuma contraindicação Compra aqui embaixo O link está na descrição Também estamos em nome de Esquadra Fardamentos Uniforme personalizado Para o teu time de vôlei Para a tua empresa Tudo que tu precisar de uniforme Chama agora a Esquadra E Quita Boletos Parcelando tuas contas Em até 12 vezes Utilizando cartão de crédito A Quita Boletos Também é responsável pela interatividade Aqui no canal do Baudaço E Desco Atacado Vem para o Desco Vem comprar barato Com qualidade Com variedade Hoje eu também vou trazer As promoções do Feriadão Do Desco Vamos começar falando Sobre Sérgio Rochê Lucas Fontes Porque ontem Ou anteontem Durante a semana Ele deu uma entrevista De certa forma Reveladora Sobre a sua situação física Não é mesmo? Exatamente Foi anteontem A entrevista que ele deu Assim que ele desembarcou no Uruguai Para se apresentar A seleção celeste A seleção uruguaia Afinal de contas Oi? Desculpa Acho que vazou um áudio Achei que alguém estava me chamando Assim que ele se apresentou Lá no desembarque Da seleção uruguaia Ele falou com a imprensa uruguaia Para duas emissoras de televisão E ele falou a respeito Da sua questão física E sobre lesão Ele disse que ainda sente dores Referente àquela lesão Que ele teve lá atrás Primeiramente ele teve um choque Lá contra o Fluminense Caiu no chão Chegou a ser preservado De uma partida Eu não lembro qual Inclusive no Campeonato Brasileiro Depois voltou Atuou o Grenal Com as costelas Praturadas Como disse Bem disse O Alessandro Barcelos E a partir dali Ele foi jogando Foi atuando E o que o Internacional Dizia é que essa lesão Ela já tinha sido Digamos assim Superada Era o que se falava Pelo menos Externamente Para toda a imprensa Mas ontem Ontem Aliás Quando ele se apresentou Ele falou a respeito Dessas dores Ele falou que Retrocedeu com as dores Um choque justamente Na zona da lesão Ou seja Ele disse Que teve um choque No jogo contra o América Mineira Aquele empate Diante da equipe Da América Mineira Em casa E que impede ele De trabalhar Como ele fazia antes Ele fala que tem tratado E busca Chegar aos jogos Perco um pouco Físico Porque não consigo Fazer todos os exercícios E aí eu lembro E rememoro vocês Que sempre quando O Inter se reapresenta Os jogadores Trabalham normalmente Fazem o treino De recondicionamento físico Só que o Rocher Não participa Dos treinos De reapresentação Isso aconteceu Apenas uma vez Depois desta lesão Algo que eu sempre Chamei atenção E que eu sempre achei estranho E ele fala também Que o importante É estar bem nas partidas E bem mentalmente E lá 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 Depois ele falou Lá na frente Que é assim Abre aspas É uma lesão Muito importante Mas já me acostumei Essa pra mim É uma frase forte Porque ele fala Que ele tem esta lesão E que ela é uma lesão Muito importante Que o impede De fazer certos exercícios Mas já se acostumou Segundo ele Com as dores E por isso que ele atua É uma frase impactante Cara Ele se acostumar Com as lesões Com a lesão É uma dor Assim A gente viu O jogo contra o Grêmio O Grenal Cara Ele estava com uma Armadura nas costas E tu percebe Jair Uma queda de desempenho Do Rocher Em decorrência dessa lesão Agora está explicado Que a gente já reclamava Na semana Que o Rocher Tinha uma queda De rendimento Que estava mal A gente até Debateu rapidamente Sobre o treino Dos goleiros Do Inter É culpa do Rocher Exclusivamente Porque ele não tem Conseguido treinar E o Fontes relatou Muitas vezes aqui Que o Rocher Não se apresentava Junto com o elenco De jogadores Com o grupo de jogadores De goleiros Então está explicado Algumas situações O que não está explicado É porque esse goleiro Está jogando Ele deveria ser poupado Até para não prejudicar Ele futuramente Até assim Quer falar Manique? Eu queria ler O recado do Felipe de Oliveira Para a Quinta Boletos Porque ele está dizendo O seguinte O que está acontecendo Com o Rocher Ele está jogando No sacrifício Com dores Nas costelas fraturadas Porque o Inter Tem um goleiro reserva Que não pega nada E é ruim Simples E aí fala de outra problemática Que seria a questão Da reposição do goleiro Eu acho que assim Eu não sei se vocês Têm a mesma opinião Eu acho que o Kehler Perdeu o timing dele Ele teve oportunidade Ele não foi bem O Kehler já falhou bastante Ele já está marcado Nas paletas Pela torcida Eu acho muito difícil Uma recuperação do Kehler Mas assim Antony e Emerson Jr. Ainda não tiveram oportunidades Eu acho que Eu tenho opinião Pelo menos De que Se o Rocher está tão mal Assim como ele diz Do tipo assim Ah Eu estou com dor Mas beleza Estou aguentando Cara O Inter garantir Matematicamente Uma vaga sul-americana Rocher Férias Monique Vilbar O cartão de crédito Uma tela preta Está bugada Aqui para mim Está tudo certo Para mim está bugado Dá um F5 aí Olha aqui Aparece Não aparece Não aparece opção Pelo menos para mim Aqui Só aparece Bustos de rumado Eu vou ler Eu fiz o mal escuro Porque geralmente é isso Às vezes dá uma bugada No YouTube Não Não sei Mas lê aí para a gente Monique Mas teve várias pessoas Que já conseguiram votar aqui também Então quem esteja com esse problema Pode dar um F5 Como disse o Weber Quem deve ser o titular Na lateral direita Bustos 81% Das preferências já Ou o Gumaro 19% Dos votos Em seguida Eu vou querer que todo mundo Dê a sua opinião Sobre este tema Que eu acredito Que não tenha polêmica Acredito que a gente tenha Uma preferência Todo mundo Seja unânime Mas vamos de mais galera Monique Vamos lá O superchat aqui Do Gabriel Reage Cuidado com as fraudes Nas eleições Aí o Matheus Trindade Está dizendo Votação online Vai funcionar Dessa vez Eu acho que muito É por conta da última De vários relatos Da última eleição De alguns sócios Que disseram Que não conseguissem Votar Então já o pessoal Está se preocupando Em não conseguir De novo Em ter dificuldades Para isso Tomara que não Aconteça Nessa vez O FVP E outra coisa Sobre essas eleições Jair Eu não lembro Quem trouxe a informação Mas vai ser No mundo colorado Vai Eu trouxe essa informação Que ia ser no mundo colorado Que o FVP Também trouxe Vai ser no mundo colorado E no pátio No pátio O que a gente diz É no gigantinho Que medo Que medo Mas eu acredito Que vai ser diferente Porque o mundo colorado Por exemplo Ele dá problema Porque é todo mundo Tentando acessar Naquele horário E uma votação espichada No dia Eu acredito Que alguns vão tentar De manhã Outros de tarde Outros de noite E aí a gente vai ter Vai ter todo mundo Podendo votar Eu espero que O Inter tenha Essa sensibilidade Que assim Se muitos sócios Começarem a ter Se um sócio Na real Tiver um problema De votar Que se estenda A votação Até todos Que querem votar Que querem exercer O direito do voto Dêem a sua contribuição Ao clube Ah, mas provavelmente Vai ter horário Para terminar E vai terminar, né? É difícil O que aconteceu Não é gostada Não é Moniquinha De Porto Alegre Dá uma chegadinha No gigantinho E faz seu voto Não dependa Do mundo colorado Eu vi algumas pessoas Falando nesse sentido Vá votar presencialmente Quem for daqui, né? E aí eu estava tentando Ter uma estimativa De número de acessos, né? Mas a gente já falou Que tem Na outra eleição Por exemplo Tinha 60 e poucos mil Pessoas aptas a votar E foi só 29 mil Então menos da metade Assim, votou Então é um baita fluxo Também se considerar Por exemplo 20 mil pessoas Transitando ali No mundo colorado Mas vamos aguardar Não vamos sofrer Antecipadamente O Otávio Futebol Se não renovarmos Com o mercado Daria para contratar O Cuesta Quanto que ele está valendo? Não dá para contratar O Cuesta Esqueçam O Cuesta é ídolo No Botafogo Tem No Engenhão lá Tem uma parede Com o Cuesta Desenhado Pintado Tem duas, três fotos Do Cuesta Por tudo que é lá Do Cuesta Não sai de lá E está morando No Rio de Janeiro, né? E sem contar que eu acho O mercado mais zagueiro Que o Cuesta Muito mais Bem mais Eu me decepcionei Quer dizer, eu não me decepcionei Porque eu não tinha muita expectativa Mas a partida que ele fez Contra o Grêmio Foi um negócio Tenebroso, cara Tenebroso Ele parecia uma barata Eu vou te falar, tá? Definitivamente O problema do Inter Não é zagueiros Para mim, né? O Inter tem três bons zagueiros Para mim Mercado, Vitão E o Igor Gomes Eu acho excelente zagueiro O Igor Gomes, tá? O problema do Inter É falta de treinamento No sistema defensivo O treinador não dá valor Para o sistema defensivo E quem diz Ah, ele está queimando Com o D, não É só tu ver os números Da zaga do Inter Com o Eduardo Cudê Então ele não dá valor a isso Ele quer atacar Ele pode ser um grande treinador No momento que ele tiver Mas olha o Fluminense O Fluminense não Ataca o tempo todo Mas tem uma zaga mais sólida Que a do Inter Ô, Jairo Eu ouvi um recado aqui Do Paulo Vargas Esse aí que eu ia ler agora Ah, sim Ele está dizendo Mano, meu Deus Nós dois Um coloca o outro Tira o recado da tela Para botar Para botar Não vai ter pátio E no dia da eleição Tem evento no Beira Rio É oficial essa informação De ter pátio Ou não ter? Como é que está isso? Olha, isso é novidade Até vou ver aqui A eleição vai ser no sábado Do dia 9 de dezembro Eu realmente Não, a princípio vai ter pátio Vai ter pátio A princípio Talvez o amigo esteja se confundido Porque na última eleição Não teve pátio Por conta da pandemia Mas desta vez é para ter Não, e aqui está Até os eventos que tem no Beira Rio Que é aqui em abril Que faz O único que tem agendado É um do Tiaguinho No dia 20 de novembro Tiaguinho Semana que vem Semana que vem ou não? Daqui a dois dias Agora, nesse sábado? Três dias, é Isso Nesse sábado vai ter Tiaguinho No Beira Rio Pô, deu vontade Tiaguinho Agora o mosquitinho Picou o Funtz agora Foi-se o salário É, mas tem que receber e gastar, né? Não vai receber e deixar ali E guardar só, né? O vídeo que eu diga É, tem que ver Eu estou que nem o Inter Eu recebo, os credores já pegam Eu recebo, os credores já pegam O Funtz pelo menos está comemorando O Superávit, né? Qualquer coisa, Funtz Tem aqui tabuletos É, isso aí O Hermenê Gil do Pantaleão Brincando aqui, né? Porque eu disse que a gente não Deve sofrer antecipadamente KKK, estamos sofrendo há três anos Põe sofrer por antecipação nisso Falando sobre as dores aqui O FBP Mas todo jogador profissional Se acostuma com a dor Eles estão sempre com dor Jogador de alta performance É isso aí Eles, ao mesmo tempo Que se acostumam com a dor Mas são dores musculares Assim E eles também sabem o limite, né? Tu olha eu, né? Pode estar falando provável Não é pra tanto Mas nos treinos, assim Tu consegue entender Olha, daqui eu não posso passar Porque senão vai estourar Daí vou ter que ficar parado E aí fica crônico, né? Estava buscando o que? Estou indo e ir atrás dessa informação Até pedi para o Fontes e para o Jairo irem Eu estou indo atrás também É Já estou pesquisando aqui Não sei se vai ter o pátio ou não Mas eu espero que tenha Regulamento eleitoral aqui em mãos Eu estou lendo aqui Assim que eu achar Eu já te Te comunico aí Eu vou fazer o seguinte, tá? Já que a gente falou de seleção e tudo mais Eu vou trazer aqui a tabela da Flash Score Porque, rapaziada A Flash Score é o aplicativo mais rápido de futebol do mundo E a Flash Score hoje Se eu fosse vocês Eu baixaria, tá? Pelo link que está aqui na descrição Aí tu vai no jogo entre Argentina e Uruguai E tu coloca uma notificação Sobre escalações disponíveis Nessa escalação Sobre escalações disponíveis Tu pega E vê se o Rocher vai ou não ser titular Da seleção uruguaia hoje Porque isso implica No internacional, hein, Jário? Se o Rocher não for titular hoje É porque tem algum problema É, isso que a gente tem que ver E eu acredito que ele deva ser poupado até Não que ele deva por dever Acho que ele vai ser poupado E sobre as eleições Achei aqui a situação, tá? Como a gente já previa, obviamente O resultado da primeira etapa Leva as eleições do Conselho de Gestão Para o segundo turno Que ocorrerá no próximo dia 9 de dezembro Na data, os sócios e sócias do Inter Que pertencem ao quadro social Desde 31 de dezembro de 2022 Ou mais tempo E que regularizaram sua situação Até o último dia 31 de outubro Votarão de forma presencial ou online O pátio do Beira Rio é uma coisa histórica Ninguém ia tirar o pátio do Beira Rio na eleição Então, sim, terá pátio Isso é uma informação do site do Internacional Que a gente tinha também essa informação É, e o regulamento eleitoral também traz isso, tá? A cláusula primeira do processo de votação Diz o seguinte A votação virtual e presencial Seria iniciada 9 horas Encerrando-se às 17 Ou seja A presença de votação E é importante, né, gente? É importante porque tem muita gente Que não tem condições Ou é muito difícil de conseguir acessar a plataforma E você poder simplificar da pessoa Poder... Poder... Opa, tem que vir a ser para o debate aí, Monique E ter uma votação presencial ajuda bastante O Igor está dizendo que vai ter um evento Entre uma parceria do Ministério Público e o Inter Mas vai ser no Beira Rio, não vai ser no Gigantinho E a gente já teve várias vezes que no Gigantinho teve algo E no Beira Rio teve outra, né? Não anula, dá tranquilamente para conciliar os dois Ao contrário, tipo, acaba sendo até Se é para um evento para crianças Alguns sócios que tenham filhos Dá para participar também, enfim Concilia, né? Deixa eu trazer de novo aqui a Flash Score Porque eu quero trazer algo aqui para a gente observar Que a gente vai ter algumas partidas hoje Entre elas, Colômbia e Brasil O Alapatrique não foi convocado, né? E Chile e Paraguai Essa partida hoje, nove e meia da noite E, Fons, por mais que o Arangues fosse presença Figurinha carimbada na seleção chilena Ele não está lá E outra, né? A gente também tem um Venezuela e Equador Que não vamos ter Enervalência O Enervalência foi divulgado A informação pelo Internacional também A informação da desconvocação Mas por que Charles Arangues Não estará presente Na partida entre Chile e Paraguai, Fons? Vamos lá O Charles Arangues não tem nenhuma lesão detectada O que aconteceu é que Numa situação No jogo contra o Fluminense O Charles Arangues Ele saiu no intervalo O técnico, o Eduardo Cudê Até falou que ele tinha um desconforto Depois o Inter comunicou Que ele tinha uma fadiga muscular Na coxa direita O que não o tirou do jogo seguinte Ou seja, o Arangues não teve lesão detectada Então a não convocação do Charles Arangues Pela seleção chilena Ela foi de ordem técnica Não foi convocado por conta de uma lesão E o que acontece também O Charles Arangues Ele vive um processo de condicionamento físico Que precisa ser aprimorado E essa data FIFA Ela vai ser muito utilizada A respeito disso O Inter vai aproveitar E se tem na data FIFA E vai aproveitar também Que o Arangues Não vai jogar contra o Bragantino Afinal de contas Ele está suspenso Para aprimorar a parte física De Charles Arangues Afinal de contas Ele chegou aqui Já com uma lesão Ele teve que passar por esse processo Ainda de recuperação Da sua lesão Depois ele começou a atuar Já como titular E jogando muitos jogos Hoje o pessoal do GE Trouxe um levantamento A respeito do Charles Arangues Que é interessante O Arangues Ele tem 25 partidas Com o Internacional 19 como titular Ou seja 6 como reserva Em todas essas 25 partidas Em todas essas partidas Que ele atuou como titular Ele foi substituído Nas 19 que ele começou jogando Foi substituído Foi reserva em 6 jogos E ele tem uma média De 58 minutos por jogo Ou seja O Arangues Nesse momento Vive aí um processo De Defasagem física Que precisa ser aprimorado Nesta data FIFA O Inter vai utilizar Essa data FIFA O Bruno Henrique Vai passar por isso também Porque quando ele foi Suspenso Na última partida Ele fez um processo De De Recondicionamento físico Diferente dos outros Atletas Perdão Então Arangues Assim como o Bruno Henrique A data FIFA Será utilizada Para que esses jogadores Melhorem seu condicionamento físico Só para avisar O jogo é amanhã É amanhã Quinta-feira Não sei porque Eu estava com Eu estava na cabeça Que hoje era quinta Mas é amanhã O jogo Da seleção uruguaia Também todos os jogos Das eliminatórias E o pessoal Começaram a te avisar Começaram a te avisar Mas é isso aí É uma grande família Um beijo Leber está de ressaca Está de ressaca E eu estou Sai ontem Quer contar A gente não tem muito assunto Sobre o Inter Quer contar mais sobre Eu estava na Eu estava na E o club Em Novo Hamburgo Boa baladinha Sertaneja lá Boa Boa balada Lucas Fontes Olha aí Já faz uns 82 anos Que eu não fui Para balada E eu me arrependi Inclusive De ter ido Que eu não sou mais Não tem mais 20 anos Né Monique Tu te arrependeu O Fontes Deve ter te arrependido De ter perdido Um jogaço Entre ABC de Natal E Juventude Quanto foi? Decepção Zero a zero Zero a zero Zero a zero O Juventude O Juventude O Juventude teve um jogo O jogador expulso O jogador expulso No começo E aí o Ah ó Complicou para o Juventude A melhor parte A melhor parte Eu não vou rodar Esse vídeo Porque é É do Premiere Mas eu acho que eu posso Rodar o áudio disso Que o Argel Fux Estavam Ficaram na O Argel Fux É técnico do ABC O ABC está sendo Rebaixado Eu vou rodar O que o Argel Falou Na beira do gramado Vamos ver se vai pegar E o time que for Mais assertivo E for mais eficiente Na hora que a oportunidade Aparecer Vai ter a possibilidade Maior de vitória É, é, é Vou botar a minha mãe Para jogar O que é isso Argel Fux O Argel está Meio irritado Ali com alguém Argel Fux Em estado puro Bufando Suado Participando Ativamente Do jogo O técnico do ABC Fantástico ABC que não ganhou Não ganhou nenhuma fora Está que nem o Fontes na noite Fora de casa Está invicto Opa, tu acha que eu não pontuei? Não pontua nunca Ai, ai, ai Será? Mas tu sabe que O Argel é puro entretenimento Eu lembro daquele áudio dele Que vazou lá no CSA Que é Dá para perder uns minutinhos Ali de entretenimento É muito legal O prazo do entretenimento Bem legal O Argel é um poeta moderno Eu quero seguir no debate Sobre o Arangues Mas rapaziada Se tu foi que nem O Lucas Fontes ontem Para a baladinha E tudo mais E chegou na hora Não compareceu Ou não estava naquele clima legal Leva um ativo no bolso Ele é 100% natural Levei, levei Ele é 100% contraindicação O Fontes levou O Fontes levou esse ativo Porque o Fontes Ele fez o desafio Do canal do Baldass Qual é o desafio? Ele foi uma vez Aqui na descrição Ele comprou É ultra seguro A embalagem é discreta Compra uma vez Vai fazer efeito E tu vai comprar Outras vezes mais Então não perde tempo Faz o teste E chama o ativo Agora para falar Sobre Arangues O Jairo vim aqui Porque a gente tem ali O levantamento Até fiz uma tela em cima E nesse levantamento Do GE não colocou Mas a média do Arangues É de 58 minutos por jogo É uma média muito baixa Jairo A gente reclama Do Arangues Sendo substituído Toda partida Teve um único jogo Que o Arangues Poderia até ter completado Que foi no Grenal Mas ele foi substituído Ali pelos 44 45 E teve um pouco de acréscimo Mas complica Jairo Esse é o problema De contratar jogador lesionado Sem jogar muito tempo Não consegue render o suficiente Arangues Assim como o Ener Valência Que não chegou lesionado São jogadores para 2024 No Inter Depois de uma boa Pré-temporada Do descanso Eles vão voltar Numa outra situação São jogadores contratados No meio do ano Para jogar no ano que vem É assim que tem sido Foi assim com o Alain Patrick No ano passado É que é uma característica Contratar jogadores Não no início de temporada Não Aí o Inter Todo ano tem um grupo Que não tem pré-temporada Junto Vamos lá O time titular do Internacional Rocher Tá Aí deixa a busse Mercado de Vitão Esquece Aí tu pega Rocher Alain Patrick O Alain Patrick O Arangues O Ener Valência São jogadores que não fizeram Pré-temporada Com o Internacional Nós temos quatro jogadores Do time que não fizeram Pré-temporada E faz como daí? E tiveram três preparadores físicos No ano Dois treinadores É um... Né? Cara, é uma zona É uma zona E o Inter Jairo Ele... Ele é o time do amanhã Ele é o time do futuro Porque a gente chegou aqui 2022 No final do ano O Baldassio falava Ó O grupo tá bom Só precisa contratar ali Um 5 Com um 8 Um 9 E a gente vai disputar a taça Cara, demorou meio ano Pra chegar E o 5 não chegou, né? Oi? O 5 nunca chegou Porque o... O 5 virou o Johnny O 5 virou o Johnny O substituto do Gabriel Foi o Gabriel Quando voltou de cirurgia Não foi contratado um 5 É, o substituto do Gabriel Seria o Gabriel Se não fosse o Johnny Ter virado ali Um primeiro volante Nessa... Nessa transição, né? Finalzinho de mando ali Início do Eduardo Cudê Mas tu acha que vai ser Diferente esse ano Independentemente De quem seja o presidente Nesse ano Vão se atinar A montar um grupo No início Ou a gente vai ter O mesmo problema A gente vai ter As mesmas coisas Que a gente fala Durante os últimos anos Eu falei com os dois candidatos, tá? E o Barcelos garante Que dá pra montar um... O grupo Não todo o grupo, né? A gente sabe, não A gente não vai conseguir Contratar todos os jogadores Até o início das competições Mas uma boa parte Das peças de reposição, sim E aí no decorrer do ano Tu vai vendo alguma oportunidade Porque o jogador de meio de ano É aquele jogador Que vem pra completar o grupo O Inter tem montado o time No meio do ano E aí o presidente falou até Não, mas O Ener Valência Eu contratei no início do ano Não foi no meio do ano Tá, ok Tu contratou no início do ano Mas entregaram em julho Então, tipo Não faz diferença, entendeu? Tu tem que contratar jogador No início do ano Pra entregar no início do ano Não depois E tu sente alguma coisa Nos treinos Sobre O time do Inter Parece que Tá sentindo falta De uma pré-temporada Ah, nos treinos Eu não sinto isso Eu sinto isso nos jogos, né? Quando a gente Vai ver os jogos A gente E o próprio Kudê Já falou a respeito disso De que o time Tá cansado Afinal de contas E O Inter é um time Que De jogo Do Kudê Ele precisa estar Bem fisicamente, né? Porque é um jogo intenso É um jogo de marcação De linhas altas Você precisa estar Bem fisicamente O próprio Kudê Chegou a falar Na última partida Que o time Tá morto fisicamente, né? Então essa data FIFA vai ser Muito pra aprimorar A parte física O Eduardo Kudê Nem vai Só nos últimos dias Ele vai trabalhar A parte tática E tudo mais Porque os preparadores físicos Vão Vão mais Nunca trabalhar Essa parte física Dos jogadores E alguns Em especial Como a gente citou O Arangues O Bruno Henrique O próprio O Patrick Que tem uma quantidade De jogos Absurda Quase não sai Também, né? Apesar de que Nos últimos jogos O Kudê Tirou ele bastante Mas esses jogadores Vão ser utilizados Pra data FIFA Pra melhorar Seu condicionamento Físico E o Inter Tem também Essa avaliação De que jogadores Como o Ener Valencia Eu vi Essa frase De um dirigente Do alto escalão Do Internacional Pra mim Num dos hotéis Que eu fiz O Ener Valencia Depois Da pré-temporada Vai ser outro A gente tem Essa avaliação Sabe? Ele precisa Dessa pré-temporada Era o que Esse dirigente Me falava Então o Ener Valencia Se a gente for Lembrar Ele tá emendando Uma temporada Na outra Ele teve Copa do Mundo Num catar Nesse processo E quase Não tem folga Porque quando Tem data FIFA Ele joga Pela seleção Equatoriana E agora Ele tá machucado Então todas Essas avaliações Ele tá fazendo A respeito Da parte física Dos seus atletas Isso é importante Lembrar A gente fala Bastante Sobre os outros Jogadores Cara É impressionante A gente Fala muito Das qualidades Do Ener Valencia Mas ele também Tem uma resiliência Física muito grande Porque Não são todos Os jogadores Que aguentariam Tanto tempo Jogando nesse nível Cara Ele tá desde Agosto de 2022 Sem parar Ele veio Da Turquia Que a Turquia Também é um calendário Muito grande Ele teve Diversas competições Europeias Ele depois Ter Brasil Que o calendário Do Brasil É uma loucura Mas Realmente E Monique Tu acha que esse ano O Inter vai montar Uma equipe No começo do ano Vai ser no final do ano Também trazendo um pouquinho Da opinião da galera Olha Weber A gente tá Há anos Esperando isso Do presidente Alessandro Barcelos E eu espero Que se eleito Ele aprenda Ele perceba Que foi isso Que causou muitos prejuízos Ao Inter Porque Questão de ambientação De quem vem de fora Questão de ritmo de jogo De implementação Do trabalho Então Eu acho que Se eleito Alessandro Barcelos Provavelmente Vai tentar correr E contratar antes E aí Com relação ao Melo A gente sabe Que é uma nova gestão Então Vai ser Provavelmente Diferente É isso que a gente conta E tem mais Recados Por aqui O Bruno Assis Tá brincando contigo Brunoca Desculpa Weber Critiquei pelos jogos Das eliminatórias Mas adivinha Quem esqueceu Que hoje é feriado E foi trabalhar Acontece Acontece Diversas vezes Eu já fui pra escola Achando Que tinha aula E era feriado O Cris Cavalli Bom dia Seus loucos Por Inter Eu acho assim Tem que ganhar Do Braga E dar folga Pra quem tá sentindo Pra dar uma curada Geral E a gente se cura Como? Só se preocupa Com os guerreiros Os guerreiros Tem que descansar Aí O torcedor Cara Eu Podia estar W Contra o Botafogo Se o Inter Já garantir A vaga Sul-americana Mas Eu acho Que assim Primeiro A gente tem Quatro jogos Agora Primeiro A gente precisa Ver se o Inter Vai se garantir Matematicamente Primeiro na Série A E depois na Sul-americana Depois disso Acho que dá pra Botar o time Z Ali Botar Base Rodar Eu lembro que Ano passado Aquele jogo Contra o Palmeiras Na última rodada Foi muito importante Pro Matheus Dias Por exemplo Demonstrar As qualidades dele Claro Não teve tanta sequência Esse ano Mas Eu acho que dá pra Dar uma rodagem Depois de se classificar Não sei se tu pensa O mesmo Júlio Dá Dá pra botar uma gurizada Jogar Até pra testar Ver se vão ficar Mesmo ano que vem Dar experiência Dá pra botar O Antony a jogar Dá pra botar O Matheus Dias O Taúl Lara Que até agora Não consigo entender Por que ele nem disputa Uma posição na lateral esquerda Má vontade Um menino Um patrimônio do clube Que não consegue Que ele improvisa Um jogador de futebol Que é um zagueiro Pra lateral esquerda Pra não botar o menino Que é lateral Ele bota um jogador Sem qualidade Pra ser jogador Na lateral Então Sei lá Ele tá queimando O menino Tá queimando O patrimônio do clube O que mais o pessoal Tá falando aí Monique O Carlos Bittencourt Bom dia galera Ótimo feriado a todos Aqui é Inter Um abraço Carlos Membro assinante Tem prioridade Vai pra tela aqui O Vitor Machado O time tá cansado Quem tá cansado É a torcida Cara Eu 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 tô torcendo Pro Inter entrar De férias logo Só que daí eu penso Cara A gente vai ficar Um mês e meio Falando sobre Contratações Que não vão vir Projetando alguma coisa Depois vai ter Campeonato Gaúcho A gente vai ter que Projetar jogo Contra Sabe Até voltar Em abril Até jogo Grande Cara Abril né 4 de abril A primeira data De 2 a 4 de abril Na semana De 2 a 4 de abril O primeiro jogo Da Copa Sul-Americana Primeiro jogo Da Copa Sul-Americana E eu assim Se eu fosse Algum dirigente Da CBF Cara Uma mudança Que eu faria Pra ontem No calendário Do futebol Brasileiro Começar o campeonato brasileiro Em janeiro O final de janeiro Início de fevereiro E durar o ano inteiro Deixar só Nos finais de semana E aí puxar Pro meio de semana Em paralelo Estaduais Copa do Brasil E competições continentais Eu acho E já faço E já faço pra vocês Primeira mão Não tem isso aí Em lugar nenhum Você vê com o Jair Você vai saber Dia 30 de novembro De 2024 A final da Libertadores Da América Dia 23 de novembro A final da Copa Sul-Americana Tendência Da Libertadores No Monumental De Nunes Para 80 mil pessoas A Argentina Não sediou Nenhuma final De Copa Libertadores Da América Em jogo único Já foi sediado No Uruguai Foi sediado No Brasil E será na Argentina Não tem confirmação Alguma Mas eu estou trazendo A informação pra vocês Em 15 de novembro De 2023 Daqui a pouco Alguém vai dizer Que descobriu antes A gente sabe como é É uma boa O Jair E se tu for Parar pra pensar A Copa Sul-Americana Não teve no Brasil Também não teve no Brasil Então pode ser Um inverso A Copa Sul-Americana Já teve no Uruguai Já teve na Argentina E não teve no Brasil Então a Copa Sul-Americana No Beira-Rio Ano que vem A final E Monumental De Nunes Na Argentina Estou brincando Eu vou te dizer Sabe qual seria A minha apostinha Na KTO Para a final da Sul-Americana Do ano que vem Brasília Brasília Eu estou Brasília foi cogitado Um tempo atrás Acredito que foi durante A pandemia Trocaram para Montevideo Então eu não duvidaria Uma final De Sul-Americana É depende né Esse ano A final da Eu não lembro qual local Que seria a final da Sul-Americana Mas eles trocaram Seria Montevideo Eles trocaram Eles trocaram Quando viram Que seriam duas equipes De média expressão Que não lotaria o estádio Daí eles colocaram Em Maldonado Não foi antes Eu acho que foi durante As semifinais Isso Daí eles perceberam Que poderia ter Times de média expressão E colocaram Em estádio De menor capacidade Foi por isso E lotou né E lotou Ficou bacana É por isso né É mas Uma coisa que assim A Comebol Ela é meio hipócrita né Porque Por exemplo Se fosse um estádio Com essa capacidade Da final Para uma semifinal Não seria liberado O Atlético Paranaense Já foi prejudicado Em uma final De libertadores Por causa disso A gente já teve vários jogos A Chapecoense Naquele ano Do acidente Por exemplo Ela de certa forma Seria prejudicada Porque teria que jogar No Couto Pereira Em Coritiba Sabe Então Não faz sentido Não faz sentido Mas a gente espera Que a gente esteja lá Para ser um problema nosso né Eu queria que a Monique Trouxesse A nossa enquete hoje E as parciais Porque eu quero perguntar Para o Jairo Para o Fondos Para todo mundo O que eles acham Da lateral direita Do Inter Olha só A gente tem 555 likes apenas Está muito errado Vamos lá A gente tem a nossa meta De mil likes O Gurizada Contamos com vocês Vamos nessa A pergunta de hoje Da nossa enquete Quem deve ser o titular Da lateral direita Bustos 77% Hugo Malo 23% Eu estou com a galera Tu está com a galera Vai de Bustos Eu também vou de Bustos Eu quero saber primeiro Do Fondos Fondos O Hugo Malo Está voltando Tem alguma informação Sobre retorno Foi tu um dos primeiros A cravar Se não o primeiro A cravar Que o Bustos Que o Gumalo Seria titular Tu tem esse feeling aí Tu acredita que ele vai Acabar sendo titular Do time do Inter Não Titular é o Bustos Porque assim Se a gente for pegar Pela memória O Hugo Malo Ele foi titular Nos jogos da Libertadores Da América O próprio Codê Chegou a dar indícios Nas entrevistas coletivas De que essa Poderia ser uma troca Em decorrência Do adversário E a gente pode tratar As estratégias Que ele teve Nos jogos contra o Fluminense E se aprofundar Em relação a isso E depois No clássico Grenal Por exemplo Que foi o jogo seguinte Ao jogo contra o Fluminense O Bustos Já foi escolhido E depois o Gumalo Teve a lesão Não teve mais oportunidades De atuar Então na primeira oportunidade Após os jogos Contra o Fluminense Ele optou Por Bustos Mas Pode ter uma disputa O Gumalo É o jogador Da confiança Do Codê Que o trouxe No espanhol Não tem contrato Até o final do ano Não se sabe nem Se ele vai ficar Acho que depende muito Se Codê ficar ou não Mas A princípio E até pegando Por exemplo Esse jogo O Cássio Grenal Após a partida Contra o Fluminense O escolhido foi o Bustos Para atuar na lateral direita Então Bustos Deverá Continuar Na posição De titular Da lateral Jairo Vink O Gumalo Ou Bustos O Gumalo O Malho O Malho no banco O Malho no banco Não pode ser titular Em função de tirar o busto do time Aí é bruxaria Foi o que eu falei Aí é para proteger os amigos O Gumalo entrou no time Para melhorar o sistema defensivo Que ele marca melhor E a desclassificação da Libertadores Passa muito pelo lado dele também E Bustos no Grenal Teve uma marcação muito melhor Que o Gumalo Inclusive vinha marcando Então não tem justificativa Para deixar o busto No banco de reservas É Eu concordo Eu acho que todo Eu acho que é meio unânime Né Monique Tu pode até trazer Alguns comentários aqui Em nome de Quita Boletos Do que a galera Está pensando Em relação a Bustos E o Gumalo Mas eu acredito Que seja unânime O que mostrou O Bustos Esse ano Foi muito mais Do que o Gumalo Sonha em mostrar É vamos lá Vamos comentando aqui Gurizada Para a gente poder trazer A opinião de vocês Sobre o titular Na lateral direita Estou procurando aqui Vamos improvisar Nico Hernandes Na lateral É mas ele já está Na esquerda O Otávio E o René Está como? Está comendo um churrasquinho Está tranquilo Em casa O René volta Nas últimas duas rodadas Né Jair É mas não vai ser utilizado Não joga mais esse ano O René Provavelmente Porque tem retreinamento Ele nem voltou Para a fase de retreinamento Ainda né Fontes E depois que voltar Quando voltar agora Vai ser jogos Em cima de jogos O Inter já sai Numa semana Contra o Cuiabá E obrigado CBF Por estabelecer A data de Corinthians E Inter Porque a gente poderia Fazer uma logística diferente Já que o jogo em Cuiabá É quarta noite Poderia ir direto Para São Paulo Se fosse marcado o jogo Já né Gastaria menos Mas não A CBF não gosta disso Então joga um Cuiabá Numa quarta noite O Corinthians No final de semana E depois encerra Sua participação No Campeonato Brasileiro Diante do Botafogo No Beira Rio Que é todos jogos Às quartas da tarde Esse jogo está definido Então não tem Ou acaba no meio da semana Não sei Mudou a data De acabar o Campeonato Brasileiro Está confuso isso Não sei se se acabar Acaba domingo né Dia 6 É o que é um absurdo Acabar um campeonato Numa quarta-feira à noite O campeonato se acaba Domingo de tarde né O campeonato acabando Quarta-feira de noite Me traz péssimas lembranças Nem me lembra disso Que eu já me rito Só deixa eu fazer Só deixa eu fazer Uma correção aqui Eu tinha falado Que no Clássico Grenal O Bustos foi titular Tá Ele foi titular Realmente Mas porque o Hugo Malho Estava suspenso Aí eu fui pegar O jogo seguinte E aí a gente poderia ter Essa amostragem De quem foi o escolhido Pelo CUDE Bahia e Internacional Já ele estava lá em Salvador E o Bustos foi titular E o Hugo Malho Entrou na partida Depois disso Teve a lesão Do Hugo Malho Então Só pra gente fazer Essa correção Outra informação aqui Essa é bomba Monique Wilbur Edenilson voltando Para Porto Alegre Porto Alegre seria E não vestirá Vermelho e branco Opa No Grêmio O Edenilson vai Ir pro Grêmio Existe uma negociação Em andamento de Edenilson Pra jogar no Grêmio No que vem O Renato gosta dele Acho que o Renato Já até falou publicamente Isso O Jair Se quiser Até posso te botar Junto no debate Raiz ali hoje Mas traz mais informação É a informação Que eu recebi ontem De uma pessoa ligada A Edenilson E tudo E que estaria Em negociações Avançadíssimas Com o Grêmio Para a temporada De 2024 Opa Opa Aí Seria complicado Não sei se vocês O Fonso O Jair Monique Alguém acompanhou Mais de perto O Galo Esse ano Mas O Edenilson Até que começou Bem no Atlético Mineiro Só que Hoje em dia Por exemplo Ele Ele não está Com muita moral Por lá Ele estava Numa lista De dispensas Da Galocura Por exemplo Então Está meio complicado A coisa dele Por lá É Ele não está bem O Patrick Está pior ainda Mas eu tenho Essa informação Apenas do Edenilson O Patrick não O Patrick Permutinha Permutinha O Edenilson Tem uma Que ele Ele deu uma gratuita Para o Baldassi Para uma galera Também Na praia Comendo um milho A Edenilson Está aí Aquele dia Ele estava passado Alguém duvida Alguém duvida Que a gente Vai tomar um gol Do Edenilson Em Granal Alguém duvida Está na cara É Um jogador Que tem família Em Porto Alegre Tem toda uma família Em Porto Alegre E é a terra dele Então É De volta Para a sua terra E aí eu pergunto Jogando no seu time Do coração ou não? É O folclore é esse De que ele é gremista Eu quero trazer Um pouquinho mais Da galera Depois a gente pode Até comentar Um pouquinho mais Que essa informação Essa bomba Trazida pelo Jair É importante Porque envolve O Inter Isso afeta o Inter Porque é algo De um rival Do Internacional Mas antes Guri, guria Tu que tem o teu time De futebol Vocês jogam bola Todo final de semana Até campeonato Vocês podem estar jogando Ou tu tem uma empresa Que está sem fardamento Chama agora A Esquadra Fardamento Se teu uniforme Está velho Já está feio Está rasgado Chama a Esquadra Por esse WhatsApp Ou dá uma olhada No Instagram Da Esquadra Porque a Esquadra Tem uma equipe De designers Que vão bolar contigo O logo O formato Da camiseta Os detalhes Cara Um detalhe mais bonito Que o outro Então chama agora Neste exato momento A Esquadra Fardamentos Monique Vilbar A gente está ao vivo Aqui Para quantas pessoas Mesmo? Vamos ver aqui 1280 pessoas E 686 likes Não, não, não Gente, informação exclusiva Do Jara Em primeira mão Deixa o teu like Rapaziada Eu quero saber A galera está falando Sobre esse lance Do Edenilson aí Porque Cara, é uma bomba isso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Atualizando aqui Bah, tem alguns Só xingando Edenilson é bagre Para Edenilson, né Caiu na desgraça Na torcida colorada Né, cara E é aquilo que o Baldas fala O Edenilson viveu Do céu ao inferno, né Porque se aquele gol É validado É Ele era Estava na história Do internacional Para sempre Perfeito, Jara Perfeito O Cairo Edenilson é o grande jogador De jogos pequenos E pequeno jogador De jogos grandes O Edenilson Ele pegou uma pecha, né Um jogo grande Eu acho que tem duas, tá Além do gol impedido Tem uma Que ele pegou pecha também Foi na final da Copa do Brasil Que ele e os Sobs Ficam naquele lance Da caneta do Do Marcelo Cirino Depois o gol do Rony E os dois saem caminhando Como se nada tivesse acontecido Sabe Então eu acho que isso Isso acabou pegando muito Na pecha do Edenilson Ó, tem mais um recado aqui Do Rudinei Chimenez Membro assinante aqui Bom dia Sobre Ed no Grêmio O cara é profissional E entendo o lado dele Mas inevitavelmente Vai entrar para o rol de traíras Edinho, Juliano Abraços Ah, eu acho que não, cara Eu acho que não O Juliano ganhou coisa pelo Inter O Edinho foi campeão mundial O Edenilson não ganhou nada O Edenilson Te afeta alguma coisa O Monique O Edenilson Ele está falando aqui O recado, né Pelo que eu entendi mais É sobre o sentido de traidora Assim Eu não gosto de ver Quem já jogou pelo Inter Assim Jogando no Grêmio, né Só que A gente tem casos históricos Por exemplo O Tinga Mas aí precisa ser Muito bem conduzido Precisa ter todo Um trabalho Assim Olha É muito delicado E aqui o recado Do Mauro K De Edenilson Foi craque Mas desde o ano passado Já demonstra Não ter o físico Que precisa Pode ser que o tempo Está chegando Será que é isso? Eu coloquei uma enquete Monique Depois do comentário Do Brunoca Tu pode Tu pode Ver ali E depois a gente trazer Um pouco das parciais Combinado O Brunoca Está dizendo O Edenilson No Grêmio Não me deixa Com raiva dele Ele vai me deixar Com raiva Se soltar Alguma letra Para o Inter Que é o que eu falei Sobre a questão De conduzir bem Essa questão toda Não é nada fácil É muito delicado A nova enquete agora Edenilson Caso jogue no Grêmio Vira traidor 32% Não me afeta em nada 68% dos votos Eu não sei se tem a ver Jairo Mas essa semana Fizeram uma ligação O Ferreira Lá no Grêmio Ele está encerrando O contrato dele E se fala Que ele não vai renovar Estavam ligando Uma negociação De Ferreira Com o Pavon Eu não sei se daqui a pouco Não entrou o Edenilson Nessa parada Daqui a pouco O Ferreira Ir para o Atlético Mineiro O Pavon Que é jogador Do Atlético Mineiro Isto Isto Não sei se tem a ver Com isso Eu só tenho Essa aí do Edenilson Recebi ontem Eu estava me lembrando Dessa informação Agora Eu até fui buscar A informação Aqui no meu telefone Tudo porque Eu pensei Será que eu estava bêbado E coloquei com isso Ou não Eu não recebi Informação mesmo Cara que loucura Também estava bêbado Sabe o que também é loucura? O loucura É o Desco Atacado Rapaziada O Desco É maravilhoso Vem para o Desco Vem comprar barato Deixa eu colocar aqui O baldacinho no Desco Porque é sempre maravilhoso Olha só rapaziada Hoje é dia de feirão No Desco Aproveita o feriado Para aproveitar Muita qualidade E preço baixo Saindo de carrinho Cheio Deve sair do Atlético Mineiro Por mais que ele tenha Contrato em andamento Até 31 de dezembro De 2024 Não deve ser Uma negociação difícil É complicado Daqui a pouquinho A Monique vai estar junto Com a gente de novo Para trazer os recados Calma aí Olha aí Nossa O Weber fala Do jeito Não É que eu não sei É que quando sai ali Do estúdio Eu penso Não Alguma coisa Deve ter acontecido Deu M Deu M Deu ruim O Edenilson Da Costa Brás O Lucas Weber Eu falei O Edenilson Obrigado Daqui a pouco Vai começar Vai começar Eu que estou de virada E vocês que estão O Edenilson O Edenilson Da Costa Brás Eu acho que o Grêmio Não faria isso De colocar uma Uma corneta Do 41 anos Lá Quando anuncia Ah E do Grêmio Tu duvida alguma coisa É Mas eu acho que pegaria No jogador Não sei se seria De bom tom Para o jogador Ai Vamos lá Henrique Henrique da Costa Brás Agora sim O Lucas Weber Diz-se sobre o Kehler Perder espaço Vocês tem noção Do que é Para o goleiro reserva Saber que o Inter Prefere o titular Sem costela Do que ele É forte É forte Eu tenho uma Não é informação Tá Mas eu Acho que o Jair Até já comentou Disso Tá O O Kehler Não quer ficar no Inter Para o ano que vem Tá E o Inter Não vai Forçá-lo a ficar Se aparecer um clube Interessado no Kehler O Inter vai liberar O Kehler Tá Acho que o Jair Já chegou a falar A respeito disso também Vai tentar negociar O Kehler Vai tentar negociar Bastante jogadores Inclusive o David Também Se dependendo Porque o David Também pode ser um jogador De velocidade Pelo lado do campo Que não tem esse ano Que só tem Pedro Henrique Pedro Henrique nem mais De velocidade pelo lado Pedro Henrique é meia agora Eu me assusto Se Pedro Henrique Que vem ver lá Goleiro Tá baixando A função Olha só Muita gente Sobre o Edenilson Aqui os membros Assinantes O Robson Santana Edenilson é ex-jogador Pode levar até o Patrick Junto Rafael Piepo Excelente Se o Edenilson For pro Grêmio Um fracassado Pro time deles Não ganharem nada Deixa eu até ver O Edenilson tem 33 anos Ele faz aniversário 18 de dezembro Então ele vai ter 34 anos Indo pro Grêmio Já é uma idade Avançada Ainda mais Pra um atleta Que precisa tanto De Pra um cara Que corre tanto Quanto o Edenilson Precisa tanto do físico Seria complicado Pro Edenilson O Edenilson tem 34 anos Não é 41 anos Que nem algumas pessoas Gostam de falar Olha o O Rafael Piepo Dizendo aqui Que o Keller Era sonho do Vasco Não rola uma troca Pelo PEC Ou pelo Verretes O PEC Eu tenho um carinho Pelo PEC É absurdo Por causa do menino lá E viu que o Gui Foi recebido Pelo Neymar também? Não Ele é muito precioso Fofinho Tem uma criança Acho que todo mundo Que acompanha futebol Acompanha Que tem uma doença E o PEC Ele era muito fã do PEC Aí saiu vários vídeos Do PEC Indo lá E conversando com ele No hospital Muito emocionante Muito emocionante mesmo Só pra contextualizar O Diogo Martins Galo Aqui no Superchat Bora trocar o Vargas Por Pedro Henrique? Olha Não sei Não Eu não trocaria O Jan Dias O Jan Dias pelo Vargas Eu preferia oferecer O Jan Dias pelo Vargas Vá que colhe É aquela coisa Todo dia de manhã Acordam várias pessoas Entre elas Um otário e um esperto Quando eles se cruzam Dá negócio O que mais a gente tem aí O Jan Dias As suas frases fortes Aqui tem um recado Do Alex Ele está dizendo Amo vocês Obrigado por vocês Amenizarem a dor Do nosso coração Colorado Muito obrigado mesmo Um abraço a todos vocês Obrigado do fundo do coração Abraço Alex Abraço Aqui o Valmir Não dá pra descartar O Igor Gomes Como terceiro zagueiro E ala direita Penso Também Eu acho o Igor Gomes Um baita zagueiro Não sei se vocês gostam Também do Igor Gomes Eu acho um baita Eu acho um baita zagueiro Eu acho um baita zagueiro Eu tô tentando achar Alguma coisa Pra gente palpitar na KTL Mas hoje tá difícil Tá Então Tu pode ir lá No site KTO.com E apostar na coisa Mais aleatória Da tua vida hoje A gente tenta Eu acho que o melhor Eu tô tentando Não tem eliminatórias de euro Agora? Não é Hoje só tem jogo Envolvendo Israel E eu prefiro Não fazer aposta Não Coloca Coloca Outro esporte Coloca outro esporte Olha só Tem Bélgica e Sérvia Tem Bélgica e Sérvia Vitória da Bélgica Pagando 1.71 Empate 3.75 E Vitória da Sérvia Pagando 4.33 Como o Moldaço vive Dizendo que eu gosto Da geração belga Eu vou de Bélgica Então 2x0 Fones 3x2 para Sérvia Monique Bélgica Sem dúvidas 2x0 Bélgica Jairo Vink Bélgique Bélgica e Sérvia Subi o que? Profissional? Não é Profissional é Amistoso 7x1 para Sérvia 7x1 para Sérvia Então vamos lá Bota o teu palpite Na KTO E te diverte A ótima geração Sérvia É O Vlarovic O Vlarovic É o Sérvia de poucos gols O Mauro César colocou assim Acho que era Juventus A Fiorentina não queria o Pedro Mas queria o Sérvia de poucos gols Que era o Vlarovic Aí o Vlarovic fez gol a rodo Durante o ano Amanhã tem Noruega e Ilhas Faroé A vitória das Ilhas Faroé Está pagando 17 Mas vamos de recado, Monique Pode corte aqui Edenilson campeão gaúcho 2023 Printem isso Calma, querido Calma O Bruno Pérez Jairo está com um físico Melhor que o Edenilson Vamos exagerar também Foi a árbitra São muitos quilômetros Ao redor de estádios Por zonas mistas Fontes caminha mais que eu Aqui em Porto Alegre Fazendo Parque Marinha ali Só que tem um problema O Fontes Ele se movimenta bastante Mas a cada 5 metros Ele come um pedaço de churrasco É isso que eu ia dizer A minha atividade é mais Como é que eu posso dizer? Fitness Déficit calórico É porque daí o Jairo fica em déficit calórico Mas o Fontes consome proteína Se ele não pega uma carne muito gorda Então Mas é o que mais pega A costela vem Não gosta Não gosta de uma carne gorda Não gosta? Não gosta? Gosto de uma carne gorda Ah O Hermenegildo Eu não vou dizer tudo que eu sei Mas tudo bem Calma Vamos com o recado do Hermenegildo Aqui O Igor Gomes não é confiável Não passa jogo sem entregar Aquela No final do jogo do River Em Porto Alegre Quase custou a classificação Dos pênaltis É Mas se for por isso Vamos botar pra Cristo O time inteiro Vamos botar o Ener Valencia Vamos botar o René É Mandar um beijo Pra Marlise Rosa Weber Querida Tá acompanhando a live Manda recados carinhosos É uma pessoa incrível Um beijinho Sogrinha Marlise Monique O que a gente vai ter hoje de tarde E vai ter baldaço? Vai ter O debate raiz Como de costume 5 pro meio dia Ele já fica ligadinho Lá no Youtube No canal debate raiz Que estaremos por lá E também O baldaço sunset show Às 18 horas Esperamos todos vocês Deixa o like aqui E o Jair é 19 O complexo aí Funcionando É Tá aí o Jairão Fazendo live Bem demais Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau